Estamos com a Raya que subiu o ponto! Qual o seu nome? Raya! Fala! Olha ela, bem linda! Yes! Olha, ela tá fazendo brinco hoje! Raya! 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 Como foi? Você já tem assessora? Amiga pro canal? Olha o bullying, olha o bullying! Pô, mas ser mais bonita ao vivo! Do que no telão! Vamos lá pra já! Vem, vem, vem! Tem que mostrar os seus peitos de Maio! Ah, o telão estava meio zoado! Ai, meu Deus! Vai, passe! Vai mais pra trás, cara! Ó! Ó! Não consigo! Titi aparece! Não, é que perto da Kate ela estava meio zoada! Aqui, aqui, aqui! Mostra os peitos de Maio! É! Mostra os peitos, senão ninguém... Mostra os peitos de Maio! Como você diz selfie? Selfie! Deixa eu fazer o Raya, hein, Tito! Lucas, olha a foto! Caralho, Titi! Ai, eu cheguei! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Hold on, Raya! Ai, mas você pegou o telefone dela alguma parada? Conta pra gente que passou pela sua cabeça quando você pegou na bunda dela! Raya! Raya! Foi uma retribuição, né? Estão me chamando de imoral no Twitter! Não, a gente é só fã! Você é maravilhosa! Eu só retribuí, né? Ela é maravilhosa! A gente apoia! Tira uma foto dela! Acabou a minha bateria do celular! Eu quero uma foto com a Raya! Tá, eu vou desligar então o vídeo e agora a gente tem uma foto! Raya! 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 Tira uma foto! E aí E aí E aí